Música O Kinderman Uniarp G. Genete Caçador apresentou o seu novo técnico, Rogério Rosa, nesta quarta-feira. Natural de São Paulo, ele possui larga experiência no futebol e no futsal, onde inclusive foi auxiliar de Fernando Ferretti na Malve de Araguá e trabalhou como o melhor jogador do mundo, Falcão. Estamos vindo para cá com o intuito de fazer com que essa equipe que sempre esteve disputando o título continue e agora, quem sabe, a gente começar a ganhar título novamente. Nós estamos fazendo uma programação junto com o Richard, o Lauro, o Sousa Lézio, organizando direitinho as coisas para depois a gente dar o primeiro passo. Neste primeiro momento, Rogério auxiliará Brasilton no campo, inclusive sendo o responsável pela preparação física. Qual é a primeira competição? Agora nós vamos auxiliar o Brasilton no futebol de campo na Copa do Brasil como preparador físico e depois, na sequência, a gente junta o grupo para trabalhar com o futsal visando a Liga Nacional. O teu estilo de trabalho dá para definir assim? Eu sou um cara muito profissional, sério, gosto das coisas muito bem certinhas, gosto de disciplina para caramba, mas ao mesmo tempo a gente dá muita liberdade para as atletas dialogarem com nós, sabendo sempre que a decisão final é nossa, mas a gente dá essa liberdade para saber o que elas estão achando do que está sendo feito. Então a gente procura sempre trabalhar dessa forma, com humildade, mas com muito profissionalismo. O vice-presidente da equipe, Richard Kinderman, destacou a contratação de Rogério. Vem dentro da nossa metodologia de trabalho do ano de 2013, como eu já falei anteriormente, toda a reformulação e estruturação da equipe para o ano de 2013. O Rogério vem também para somar essa equipe de trabalho, já pensando na Liga Futsal, que começa a partir de maio. Então, assim, vem no primeiro momento o Brasil como treinador de futebol de campo, o Rogério vai assessorar na preparação física e, posteriormente, o Brasil acessora ele na questão física no futsal e o Rogério treina as equipes sub-20 e adulto no futsal. Como que foi esse contato com o Rogério? Olha, ele veio para indicação, as referências muito boas. Logicamente, a gente também buscou informações do trabalho do Rogério, que todas as informações chegaram até nós de um excelente profissional, uma pessoa conhecedora, humilde acima de tudo, porque fazer parte desse projeto a gente sempre preza pela humildade de todos que aqui estão trabalhando, porque realmente é um projeto bonito e que a gente sempre preza pela humildade, pela seriedade do trabalho.